Salve, salve meus membros, bom dia, boa tarde, boa noite, quem é o Ederson 2.0, a melhor oportunidade no futebol da Turquia e o McTominay que tem talento, o McTominay que se melhorar um pouquinho, vai ser um McTominay que vale a pena ter. Belezinha, primeiramente obrigado por ser membro, cara, estamos quase batendo a meta, velho, muito obrigado, você mantém mês a mês, brother, você não sabe a diferença que você faz, são literalmente vocês que fazem o canal sustentável, então muito obrigado, quem não tem gratidão, não tem caráter, vocês são fodas, espero que vocês sempre se mantenham aí ricos para conseguir manter o BCzinho mês a mês, belezinha, tamo junto. Vamos lá, rapaziada, ó, o Ederson 2.0, anotem o que eu estou falando, hein, a Mi Richardson do Rems, esse moleque marroquino, mano, ele é um negócio engraçado, velho, que falta para ele, além de um pouco mais de parte física, obviamente, consistência, consistência, consistência. Brother, ele tem 22 anos, 1,95, rápido, ele é físico, ele sabe batalhar, ele é bem alto, cara, ele é muito técnico para o tamanho dele, só que ele é extremamente inconsistente, eu já vi partidas que, velho, eu fiquei assim com o olho brilhando, mas eu já vi partidas que, porra, brother, me ajuda a te ajudar, me ajuda a te raipar, por isso que ele fica, ó, 14 jogos como titular, 28 jogos jogados, porque ele oscila muito, mas ele ainda, ele é jovem, 22 anos, ele precisa um pouco mais de massa muscular, esse é irmão desse, mas ele me lembra muito o Ederson, porque ele é esse motorzinho no meio campo, e, tecnicamente, ele é bacana, ele avança, ele sabe pisar na área, você vê, ó, ele vem aqui no último terço, ele é aquele todo campista, o cara que pode ser um primeiro, segundo volante, um cara para dar sustância, eu acho que ele é muito feito para esquema de 3, 5, 2, 3, 4, 3, ele do lado de outro volante, outro volante que ajude ele, ajude ele a progredir com a bola, a Mi Richardson, mas ele precisa ser mais consistente, mais consistente e mais físico, trabalhar um pouco mais a parte física, ser um pouco mais consistente, porque, cara, ele tem a técnica, ele sabe andar, cara, ele tem até uma capacidade de drible, ele chama atenção, mas ele é extremamente, cara, eu vi uns, desses 14 que ele foi titular, eu vi uns 9 jogos, uns 3 ou 4, eu, caraca, brother, se você for consistente, eu vou te hypar, mas aí vai outro jogo, joga mal, aí vai pro banco, aí, porra, entendeu? E o Will Steele que estava lá, queria muito isso de consistência, o time consistente, tanto que o Matuzia, que era um cara muito consistente, foi por Reines por uma bala, Matuzia, quem lembra aqui dos membros, eu falei dele, foi por Reines lá por uma bala, de grana, Só que o Reines precisa de consistência, precisa ser consistente, a melhor oportunidade, e um pouco mais de parte física, mas é um motorzinho, rápido, técnico, corre o campo todo, aí, ó, o mapa de calor dele A melhor oportunidade no futebol da Turquia, Sebasti Simansiski, o Dani Homo polonês, novamente trago ele aqui para os membros, 9 gols, 11 assistência, um playmake, cara, coletivo, ataca, defende, cria jogadas, tenta pisar na área, Sebasti Simansiski, técnico, criativo, ataca, marca, 4, 2, 3, 1, Se botar ele para jogar no 4, 3, 3, ele joga, baita jogador Simansiski, cara, baita jogador, é a melhor oportunidade hoje no mercado da Turquia, Sebasti Simansiski, rapaziada, cria jogada, e eu achei que não é tão caro, velho, foi comprado aqui por 10 milhões de euros, 25 anos, tem um contrato ali levemente longo ainda, 2027, mas brother, e é um cara consistente, cria jogada, Ele sabe muito bem ali, entrar entre as linhas, eu já falei para vocês, cara, o jeito que ele joga, conectando com o 9, ele me lembra muito o Homo, mano, muito, eu até chamava ele de Dani Homo polonês, Sebasti Simansiski, pode ser um ponta, 10, segundo volante, Daquele, aquele, foi usando aquele 4, 3, 3, de 2, número 8, Sebasti Simansiski, velho, é a melhor oportunidade no futebol da Turquia, é ele, velho, é ele, e o Mek Tomini, que tem talento, Omari, Omari, Omiri, Gandelman, israelense, de 24 anos, 1,88, brother, Olha o Mavad Calou dele, Isso lembra alguém para vocês? Pisando assim na área, O Gandelman, o que ele precisa para fugir do estigma Mek Tominiano Progredir um pouco mais fambola Ser um pouco mais técnico Se polir Ele tem a técnica, ele tem até uma finalização Ele fez 11 gols em 15 jogos como titular, velho Teve um jogo que ele fez 4 gols E defensivamente ele é bom, cara Ele marca bem, ele já jogou de zagueiro na seleção Israelense Ele é um capitão, mano, maluco, velho Fisicamente ele está pronto Alto, 1,88, físico, mano, forte Defensivamente marca muito bem, chega Dá combate Só que ele precisa se movimentar melhor pelo campo Se movimentar melhor pelo campo E progredir melhor com a bola Carregar essa bola, ser um pouco mais criativo Você vê, ó, ele tem 5 assistências Mas essas assistências é mais Pisando na área Aquele cara que vem, que constrói uma jogada Que trabalha Não é muito a dele Omiri Gandelman Ele lembra muito o Mek Tominiano Que ele pisa na área, ele ataca a área Só que ele é muito Ele não é 100% polido tecnicamente Mas ele é uma presença O cara que dá consciência pro meio campo Que recompõe muito bem Funciona maravilhosamente em bloco médio O Gandelman Muito bom em bloco médio Marca muito bem A presença física Jogo aéreo Ele é muito forte no jogo aéreo E chega muito bem a área Se ele se polir tecnicamente Evoluir o jogo dele de progressão Carregar, de trabalhar essa bola De um jogo um pouco mais fluido Vai ser um Mek Tominiano Bastante melhorado Obrigado.